Eu tenho certeza que você ficou questionando essas duas palavras, clã das cicatrizes. Onde será que entra tudo isso agora no mês 6? Por mais que você pense que entende essas duas forças contrárias, positivo e negativo, certamente na prática você se distancia do vivenciar do equilíbrio. Primeiramente, vamos esclarecer um pouco de ciência para você lembrar. A ciência descobriu que pelo menos 200 parâmetros são necessários para que um planeta sustente a vida. E não é só isso. Cada um, cada parâmetro teve os valores certos, mas muitos dependem um dos outros. Se eles não estiverem na proporção certa, nada dará certo. Um planeta maciço como Júpiter é necessário porque a gravidade dele afasta os asteroides impedindo que milhares deles atinjam a superfície da Terra. Esse é apenas um exemplo dos muitos critérios que são necessários para tornar a vida possível. As chances contra a vida do Universo são simplesmente incríveis, mas mesmo assim nós existimos. Mas não é só existindo, falando da existência. Tem muito mais a ver com isso. Se tudo é uma programação divina que traz forças aleatórias contra nós para expandirmos e contrairmos e assim nos tornarmos melhores, Será que essa harmonia dessa dualidade não é necessária para que o nosso microcosmo se torne algo muito maior que a gente nem imagina? Essa dualidade está presente no nosso dia a dia. Olha, um outro exemplo. Os astros físicos assumem agora que os valores das quatro forças fundamentais, gravidade, força eletromagnética e forças nucleares fortes e fracas, Foram determinadas em menos de um milésimo de segundo depois do Big Bang. Alterando qualquer valor, o Universo não poderia existir. Por exemplo, se a proporção entre a força forte nuclear e a força eletromagnética estivesse desligada pela menor fração da fração mais ínfima, Nenhuma estrela poderia ter se formado. Você está surpreso, né? Isso acontece também com as coisas que você deseja, com as mudanças que você necessita e com a real verdade sobre você. Tomemos agora como exemplo uma meta que você deseja cumprir. Alguma coisa que você deseje tanto, 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 que você se empenha, que você coloca toda a sua expectativa, mas principalmente você começa a sentir essa verdade que te impulsiona para o novo. Então, você está no número um, porque você é o único. Você traz, sim, a sua capacidade de interagir com as suas forças para realizar o que é necessário para te firmar em todos os níveis. Porque quando a gente concretiza algo, a gente fica muito bem. A gente, internamente, a gente traz uma expansão, não só para todas as áreas, mas o dia fica melhor. Então, você é um, mas não existe nenhum passo que não traga para você o entendimento do esforço. É isso mesmo. Se eu dou um passo, eu estou dando um passo num terreno que eu não conheço, numa área que eu nunca passei. Sabe como você ler um livro pela segunda vez e você percebe que existem detalhes que você nem imaginou? Então, pois bem, é isso, é o número dois. São as dificuldades que acontecem. São a falta de tempo, do tempo que você tem para construir o que você deseja. É o número dois. Você confronta com a dualidade. Bem, dualidade está no seu caminho. Só que o dois não é só o fato da sua dificuldade, mas o dois também representa... O positivo e o negativo. O pai e a mãe. É tudo aquilo que traz no seu mental como crença limitante. Pronto. Não tem jeito. É a nossa primeira cicatriz. Quantas cicatrizes nós temos? Imagine. Quantas cicatrizes vêm até nós como lembranças do passado? Eu tenho muitas. Pois bem, mas a vida não para, não é isso? Então, nós temos que nos firmar na Terra. Aí vem o número quatro. Por isso que, às vezes, você tem medo. Você tem um desconforto de superação. Você tem o entendimento que é melhor ficar nessa zona de conforto do que avançar. É o número quatro. Porque essas marcas, esse clã de cicatrizes, não é só seu. É meu, é da Maria, é do João, é dos seus pais, é dos seus avós, é da humanidade. Então, por isso que o número quatro, esse ponto quatro dentro desse vórtice, que é tão importante dentro desse símbolo, não é fácil para nós. Principalmente para nós que somos médiuns. Mas, vem esse impulsionamento do número oito. O ponto oito. É ele que realmente traz para você a razão apaixonada para você firmar essa sua vida. Que é o poder da sua mente. É o controle da sua mente. Quantas vezes eu fiz grandes projetos? Eu trouxe todos os projetos no papel. Eu me edifiquei mentalmente. Mudei a minha forma, pensamento. Transformei os meus hábitos. Mas, não tem jeito. Você é chamado para mudar. Não tem como. Você precisa mudar novamente e novamente. Mas, a sua mente, ela vai ser testada. Aí, você desce para o ponto sete. Aí, aquela desorganização, aquela falta de contemplação, aquela falta de energia que você sente. É um desconforto porque nada está se encaixando. Mesmo que você impulsione a sua mente, parece que falta algo. E aí, você desce para encontrar o ponto cinco. Que é o canal da sua espiritualidade. Ninguém neste mundo encontra a espiritualidade quando está bem. Cada vez que você vai de encontro à espiritualidade, algo interno muito grande está te faltando. E assim, continua. Vai para o número um. Dois, quatro, oito, sete, cinco, um. E assim sucessivamente. Esse trajeto, a sua mente não percebe. Mas, você passa por esse caminho. E, ao mesmo tempo, você não tem consciência dessa força que é sempre impulsionada e sempre traz para você uma falta de impulsão. É os altos e baixos da vida. É assim que tudo acontece. Desde a primeira ideia, do primeiro desejo, do número um, você encontra o dois. Que são um clã das cicatrizes. Que fazem parte, realmente, do nosso campo energético. Sabe? Das pessoas que estão ao meu redor. Da minha família. Dos meus amigos. De você. Você tem um clã de cicatrizes. Então, o meu trabalho aqui é trazer uma adaptação mental para que você adentre na construção do ponto quatro com muita força desse aliado do ponto oito. Para que, quando venha a baixa frequência do sete, esse sete te impulsione para expandir no símbolo sagrado que está à esquerda. É assim que as coisas funcionam. Esse símbolo à esquerda, ele não vai se iniciar no ponto um, ou no dois, ou no quatro. Não. Ele vai se impulsionar do sete para o cinco e para o um. Porque sete mais um dá oito. Oito mais cinco dá treze. E treze dá quatro. Eu não preciso dizer mais nada, né? Porque quatro, com todas as definições que vocês têm dentro da egrégora. Ou busquem em qualquer caminho aí que vocês encontrarem no Google. Já vai entender que a humanidade está fadada à conquista do quatro. Durma com esse barulho. Mas lembre-se que dentro dessa sua conexão com as suas forças espirituais, a expansão desse símbolo da esquerda é que traz toda a explanação para vocês estarem mais condizentes com uma vida em equilíbrio. Boa noite. 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 Boa noite.